Oi, eu sou o tio Guilherme, e bom, é, pra onde você conhece a TV Globinho, e bom, ela era, é, bem famosa, e bom, passaram a gente, tipo, Dragon Ball e tal, e, bom, depois disso, o canal, ele basicamente morreu, entrou nos programas com o programa da Fátima Bernardes, não pense que a Fátima Bernardes, é, matou a TV Globinho, mas na verdade, não foi bem assim, eu vou contar a verdadeira história, o verdadeiro fim da TV Globinho, vai ser um vídeo bem rapidinho, então vamos começar, bom, a TV Globinho, é, acaba por causa do governo, sim, cara, basicamente, eles limitavam a TV Globinho, por exemplo assim, não podiam fazer, é, propaganda, é, pra crianças e tal, e, 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 eles limitavam várias regras, e ficava limitado, ele, sabe, assim, eles não podiam, é, redivigar os programas, sabe, o, o governo ficou, é, bastante, limitando ele, sabe, várias regras que não pode, tava fazendo programas pra criança, até no YouTube, é, tem uma regra, tem uma regra, assim, que canal infantil ganha menos, a de 100 e tal, que não pode fazer programas pra, é, uma coisa assim, mas, bom, é, eles, tá sendo limitado e tal, até que tiveram que, acabar com o programa, entrou na faixa Bernardes, basicamente, não teve culpa, e, e, e é isso aí, cara, foi só um vídeo rapidinho, pra poder contar, essa, história do, verdadeiro fim da TV Globinho, então é isso aí, mano, tchau.